Olá, está começando o canal Pensou Proteção? E hoje, como nós gostamos de fazer vídeos interessantes de assuntos mais atualizados, nós vamos falar sobre PFF2, com válvula e sem válvula. Então, entenda a diferença. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever e já deixar o seu like aí embaixo. Tá ok? Então pessoal, nós sabemos que a função da pandemia vem tornando muito famosos os respiradores PFF2. O que são os PFF2? São aquelas máscaras, que o pessoal chama de máscara, né? Na verdade são respiradores que servem para filtrar contaminantes do ar. Bom, mas aí o que é esse PFF2? De onde que vem isso? Vocês devem ouvir muito falar aí no mercado PFF2, N95, que é referente a uma norma dos Estados Unidos, FFP2, que já remete a uma norma europeia, KN95, que é uma outra nomenclatura chinesa, P2, que é muito utilizada na Austrália e na Nova Zelândia, Korea, First Class, que é utilizada na Coreia e DS, utilizada no Japão. Bom, todas essas nomenclaturas remetem ou são similares ou equivalentes ao mesmo tipo de respirador. Se vocês observarem lá como são analisados, como são classificados os respiradores aqui no Brasil, eu vou tentar resumir bem de uma forma bem sucinta. Aqui no Brasil vocês encontram PFF1, PFF2 e PFF3. O que significa, tem outro vídeo falando sobre isso inclusive. Para nós o que importa hoje é o PFF2, peça facial filtrante 2. Ela filtra pó, poeira, névoa e fumos metálicos. E também utilizada nessa função da pandemia do coronavírus. Por quê? Porque é somente a partir da PFF2 que o TNT consegue barrar as gotículas do contaminante. Outra informação que vocês podem observar nesse tipo de respirador é uma letrinha ou duas letrinhas. Vocês podem ver algumas vezes PFF2-S e PFF2-SL. Ok? O S significa que o respirador é resistente a aerossóis à base d'água. Gotículas úmidas à base d'água. O SL significa que além de resistir a gotículas à base d'água, ele também resiste a gotículas oleosas. Bom, André, mas e aí? Qual eu tenho que usar para o coronavírus? Bom, a partir do S já é o suficiente. Não precisa sair enlouquecidamente atrás do SL, não é necessário. Agora, vou falar uma coisa fundamental para vocês. Prestem bem atenção, já anotem até o minuto do vídeo para não se esquecer. Existe uma grande diferença entre o PFF2 com válvula e o PFF2 sem válvula. Por quê? Quando a gente fala de prevenção durante a pandemia, vocês vão ver o seguinte. Que os respiradores não podem ter a válvula de exalação. Bom, aquela válvula de exalação que fica na lateral ou na frente do respirador, ela nada mais é que um dispositivo de alívio. Ela serve para expelir o ar quente e úmido mais rápido. Ela torna a utilização mais agradável. Tá, mas então, André, se ela serve para deixar o uso mais agradável, por que eu não posso usar em tempos de pandemia? Bom, gente, o respirador PFF2 com válvula, quando a gente está falando de coronavírus, eu costumo dizer que é o respirador do egoísta. Por quê? Ele protege realmente quem está utilizando, mas ele segue espalhando as gotículas que podem estar contaminadas no ar. Porque através da válvula de exalação, o ar e as gotículas saem livres. Por isso que o correto é utilizar PFF2 sem a válvula. Tá ok? Então vocês vão ver o pessoal na rua, às vezes, respirador lá com válvulazinha, bonitinho e tudo mais. Não é o ideal. Aquela pessoa que está utilizando está protegida sim, mas se ela estiver contaminada, ela segue espalhando as gotículas que podem estar contaminadas. E uma última informação interessante. Quando a gente for falar no âmbito corporativo, para as empresas, não esqueçam, sempre que vocês forem elaborar o plano ou programa de proteção respiratória dentro das empresas, observem lá todas as diretrizes do PPR da Fundacentro, observem também aquela cartilha que tem contra agentes biológicos da Anvisa. É muito interessante, principalmente, para adotar todas as medidas corretas e ideais em tempos de pandemia. Tá ok? É interessante mesmo verificar a questão de modelos, de formato de rosto, realizar, se for possível, o ensaio de vedação, verificar se é viável nesse momento e tudo mais. Tá ok? Então nós trouxemos essas informações. Caso vocês achem que faltou alguma, ou que seria interessante falar sobre mais algum tópico, já deixem aí nos comentários, pode largar o dedinho, comenta bastante, porque com certeza a gente vai trazer mais vídeos sobre o assunto para que vocês fiquem ainda mais protegidos. Tá ok? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. E aí Obrigado.